Para algumas mulheres, o período menstrual é ainda mais complicado. Vira quase um tormento. Elas sentem dores horríveis. Era uma dor muito mais forte, que não passava com o remédio que eu estava acostumada a usar. Então, às vezes, eu até marcava algum compromisso na hora que eu estava passando mal e eu não conseguia sair de casa. Desde a minha adolescência, no período menstrual, eu sempre sentia muita dor. Muita cólica, a ponto de eu desmaiar de fraca. A angústia que essas duas mulheres sentiam não era exagero. Tanto a Amanda como a Bárbara foram diagnosticadas com endometriose, uma doença que a gente quase não escuta falar. A endometriose é a presença do tecido que recobre internamente o útero, chamado de endométrio, fora do útero. Ou seja, o tecido se implanta em outros locais que não o interior do útero. Isto é a definição de endometriose. É a doença da mulher moderna. A mulher, atualmente, adia muito a gravidez. Ela passa a querer ter filhos depois de casar, estar trabalhando, estar bem na profissão, ser independente. E isso faz com que a primeira gravidez normalmente se dê depois dos 35 anos. Outra causa comum para a endometriose é o fator genético. Ter alguém na família com a doença pode significar uma herança dolorida. Foi assim que a Amanda descobriu o que era o problema, que deixava ela de cama sem conseguir trabalhar. Eu tenho uma tia que ela teve endometriose e afetou bastante a ela. Eu tenho uma prima que também tem duas, aliás, que também tem endometriose. Então nós vamos investigar por esse lado. É preciso ficar atenta aos sinais. Cólica intensa que não passa com analgésicos. Dor durante a relação sexual e ao evacuar no período menstrual e infertilidade. Em Minas Gerais, as mulheres com esses sintomas, atendidas pelo SUS, são encaminhadas para o Ambulatório de Endometriose e Dor Pélvica do Hospital das Clínicas. Nós temos enfermeiras, psicólogos, nutricionistas, médicos, tanto ginecologistas como coloprotologistas e urologistas, para o atendimento dessas mulheres. Lembra da Bárbara lá do início da reportagem? O diagnóstico de endometriose só veio 12 anos depois. Ela já tinha sofrido muito com a doença e as dores ainda pioraram logo no início do casamento. A cirurgia mudou tudo. Depois da cirurgia, o meu ciclo normal de menstruação, a menstruação é normal, não sinto aquela dor terrível. E hoje posso ter prazer sem dor na relação, que era algo antes desconhecido para mim. Tanto a cirurgia como o tratamento com anticoncepcionais ajudam apenas na melhora da qualidade de vida da mulher. A endometriose não tem cura. A recomendação dos especialistas para as mulheres que têm o sonho de ser mãe é não adiar demais esse momento. é que a cada 10 pacientes diagnosticadas com a doença, 7 podem ter problemas para engravidar. A endometriose é uma doença crônica, ou seja, não tem cura. Então o tratamento é feito para tentar melhorar os dois aspectos principais, que é a dor e a infertilidade.